como é que vai se encaixar o calendário do ano que vem. Enfim, o futebol vai começar mais cedo, bem mais cedo e vejamos o andamento aí também quanto a pré-temporada, campeonatos estaduais começando bem cedo, mexendo até no que seria considerado ideal aí pra preparação das equipes, é assunto que a gente pode ampliar depois também. Sobre a interdição da Arena MRV, Mardélio Couto tem mais desdobramentos. Boa noite, Mardélio. Boa noite pra você, João Vitor Cirilo, ouvinte que acompanha a turma do Bate Bola. João Vitor, a Itatiaia apurou que o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, já recebeu o pedido e vai analisar a viabilidade técnica e jurídica para que a segurança nos estádios mineiros seja novamente responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu venho conversando com deputados de várias frentes nas últimas horas que já me disseram que vão engrossar o coro do deputado João Vitor Xavier, que formalizou hoje no plenário esse pedido na Assembleia Legislativa. porque uma coisa é segurança privada com culete alaranjado verde limão tentando conter um bandido. Outra coisa é um policial treinado, preparado, com equipamento próprio, com cacetete, com algema, com arma de fogo, com escudo, com capacete, fardado e com o direito legal do uso da força para conter bandido. É completamente diferente. A gente está vivendo um conto de fadas. Achar que um cara com um culete amarelo vai conseguir conter um bandido que invade um estádio, tem coragem de levar bomba, pau, pedra e que tem coragem de fazer qualquer coisa porque é criminoso, isso é piada. Aquele cara que está ali com o culetinho amarelo, aquele cara é um pai de família que está fazendo um bico no final de semana, muitas vezes por um complemento de renda, que ele não tem preparo para esse tipo de enfrentamento e isso é covarde inclusive com ele, porque a vida dele está em risco e a segurança dele está em risco. Celilo, pra gente pontuar aqui pro nosso ouvinte, desde dois mil e doze, por decisão das autoridades, a PM não faz o policiamento ostensível nos estádios aqui em Minas Gerais. Hoje, a corporação só é acionada apenas de forma reativa, quando a perda de controle da situação que aconteceu na Arena MRV e quando o choque entrou em ação, rapidamente controlou a situação, a gente viu pelas imagens. A Itatiaia apurou que além de vários deputados, representantes do Atlético e Cruzeiro também vão defender o retorno da PM aos estádios. Na esfera federal, o deputado João Vítor Xavier foi a Brasília e pediu apoio do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pra desengavetar um projeto apresentado pelo então senador Alexandre Silveira, que cria o crime de rixa desportiva, com pena de quatro a oito anos de prisão e esse crime pode ser associado a outros crimes, se eventualmente alguém cometer um crime de homicídio, vai ser associado a esse crime, aumentando a pena. E uma notícia boa, acabei de conversar com fontes na alta cúpula da polícia militar, que me disseram que vários vândalos envolvidos naquela briga generalizada já foram identificados pela leitura facial, pelas câmeras e devem aí rapidamente responder à justiça por isso. Por enquanto a identidade não vai ser divulgada, pra não atrapalhar as investigações, mas muita gente já identificada pelas imagens, Cerelo. Depois da tristeza de domingo, né? Repercussões importantes, debate importante sobre o retorno, possível retorno da atuação da polícia militar nos estádios, debate muito importante que isso seja discutido e como tem tanta gente já apoiando essa história, faz sentido, os clubes estão apoiando, é algo que tá sendo divulgado e tá sendo também intensificado esse debate nesse momento, considero muito importante, que bom que há essa identificação já, que bom que há respostas importantes também já do poder público e tomara que de fato essas essas situações continuem aí eh tendo repercussões positivas nesse sentido e que bom também que desde mais cedo o próprio Atlético reconheceu as situações que ele tem que ajustar. Eu tô depois da tristeza do fim de semana do tô encarando como muitas notícias positivas as ações posteriores a a negatividade do domingo da Arena MRV. É, tá acontecendo aquilo que a gente pedia e esperava, celeridade, celeridade por parte do clube, por parte da polícia militar, do governo do estado, eh isso tudo tem acontecido, eh o o Mardelio trouxe, né? Que alguns já foram identificados, mas não terão seus nomes divulgados pra não atrapalhar. Quem é sabe, né, Sirio? Quem é sabe, prepare-se e e tomaram que se e tomara que sejam presos, porque uma bomba que quebra três dedos do pé de um cara e dilacera tendão, ela mata também, tá? E isso é tentativa de homicídio, então que essas pessoas sejam identificadas e paguem pelo que fizeram e que sejam banidas, não é só da Arena MRV não, de qualquer estádio de futebol. É isso, Edu, que bom, que bom que temos notícias positivas e que esses debates continuem, que precisamos de fato solucionar ou amplificar aí as possíveis soluções para esse problema da segurança pública, no esporte, no futebol, não queremos mais que essas situações se repitam, que todos estejam unidos pra que isso seja fechado da melhor maneira, da maneira mais positiva. Cláudio Rezende, vamos falar também mais desse galo que vai jogar amanhã, amanhã tem duelo no Rio de Janeiro, chega mais, boa noite, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, um abraço, boa noite a você, boa noite aí do Panza, a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola, a Itatiaia já fala de novo do Rio de Janeiro, amanhã tem Galo e Flamengo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, mas em relação a esse assunto, interdição da Arena MRV, desde quando a notícia saiu de forma oficial à tarde que o Elton Campos trouxe na Itatiaia, eu conversei com várias fontes da SAF do Atlético, do futebol do Galo também, por enquanto não há uma definição do Atlético com relação ao estádio que o Galo vai, por exemplo, mandar seus jogos na sequência do Campeonato Brasileiro. O Galo tem semana que vem, o seu próximo desafio em casa é contra o líder, Botafogo. Tem duas opções, Mineirão e Independência. Sem público, o Atlético vai colocar algumas coisas na balança, tem a questão financeira, verdade? Com o jogo sem público, o aluguel do Mineirão é mais caro do que do Independência, mas também tem questão técnica, não só a questão financeira, o futebol vai dar opinião também, milito, jogadores, departamento de futebol, para definição aí de onde o Galo vai mandar seus jogos. Mas por outro lado, a SAF do Atlético também entende essa situação aí que foi trazida pelo Mardélio Couto, questão da polícia militar, que o Atlético vai recorrer ao STJD porque tomou uma proporção midiática muito grande, tudo que aconteceu domingo, porque foi final de Copa do Brasil, jogo para todo o país, é uma decisão, mas o Atlético entende, por exemplo, que o estádio tem todos os laudos de segurança e aí o clube não pode, o clube não pode ser responsabilizado sozinho por marginais que entram lá e tentam, mesmo sem policial, né, sem a polícia poder agir só com os stewards, sem essa segurança privada apenas, não consegue conter, mas o Atlético vai tentar recorrer da decisão com relação, portanto, a essa situação. Então, o Galo, analisando qual será a melhor alternativa, Cirilo, jogar no Mineirão ou no Independência enquanto a Arena MRV, eh, continuar interditada pelo STJD, estão colocando na balança, mas como tudo aconteceu hoje, Cirilo, o Galo ainda não tem uma definição pra passar de forma oficial qual que vai ser a tendência, se vai jogar no, no gigante da Pampulha ou lá no outro, Cirilo. Ah, o prejuízo é inegável, né, Edu Pan, independentemente das situações, nós estamos falando da ausência do torcedor, os estádios tecnicamente falando, não, né? Mineirão tem um bom gramado, a Arena, a Arena Independência também, o Atlético já jogou lá em diversas ocasiões, não são gramados que atrapalhariam o Atlético, mas é um ambiente neutro, tem a presença do torcedor e perda financeira nem se fala, Edu. É, a perda financeira, ela pesa muito nisso tudo, o Atlético tá no momento que ele precisaria do seu torcedor, né? Um momento de tentar recuperar na tabela do campeonato brasileiro, se aproximar dessa disputa de pelo menos uma pré-Libertadores, o Atlético não pode ficar da, fora da, da Libertadores em dois mil e vinte e cinco, até por receita também, e assim, os justos pagam pelos pecadores, o torcedor vai ficar impedido, o torcedor de bem, né? Aquele que vai ao estádio pra torcer, que vai pra xingar também, mas xingar faz parte, o que não pode é passar do ponto, mas o torcedor que vai ao estádio pra fazer o que qualquer torcedor vai, ele vai ficar de fora, ele não vai poder ir, é, vai ter que assistir de casa, ouvir pelo radinho, porque pessoas que foram pra brigar, pra tumultuar, e que não aceitam perder, acabaram, é, com a, com a festa, com o, o lazer de um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Cláudio, pra fechar notícias do Galo, com esse desafio de amanhã, encerrando a rodada, né, Cláudio? É verdade, o Elton Campos acaba de me informar que o presidente do STJD informou a Itatiaia que não tem nenhuma limitação, pode jogar em Belo Horizonte sem público, não tem aquela história, por exemplo, jogar cem quilômetros de BH, então a informação confirmada, o Galo pode jogar no Mineirão ou Independência sem público, e aqui, por exemplo, amanhã, jogos como visitante, o Atlético tá liberado, a sua torcida como visitante, então amanhã pode ter a torcida do Galo aqui no Maracanã, sábado lá em Curitiba também, contra o Atlético Paranaense, e assim por diante. O treinamento terminou há pouco, Cirilo, na cidade do Galo, a delegação do Atlético segue aqui para o Rio de Janeiro, um voo fretado às oito e trinta e cinco da noite, chegada às nove e meia, Galeão vai ficar no mesmo hotel da final da Copa do Brasil, ou até o Whindersson Marapendi, que fica na Barra da Tijuca, e o técnico Gabriel Milito já avisou que agora não tem time reserva mais, vamos aguardar a lista dos relacionados do Atlético, eu tô até aqui acompanhando, por enquanto não saiu, Cirilo. Pode ser que o Paulinho não venha, pela questão que ele vinha, né, condicionando aí a questão de uma pancada que ele sofreu na perna, vinha jogando jogos mais importantes, vamos ver se o Paulinho estará na lista, se ele não estiver, pode ter um ataque aí com o Hulk e Davidson. Davidson e Fausto Vera agora poderão jogar normalmente, devem voltar ao time amanhã, e sem o Alonso, viu, Cirilo, eu tô apostando que, como o Fulks tá muito em baixa, não ficou nem no banco na final domingo, pode ser que o Lianco vire zagueiro junto com o Batalho e o Sarávia, como lateral pela direita, devem ser aí as novidades do Atlético pra esse jogo de amanhã, estamos aguardando o galo aqui já no Rio de Janeiro, Cirilo. Beleza, Cláudio.